bora gente, fala aí, seguinte, ó, tô fazendo esse vlog aqui, tá, pra vocês acompanharem aí, continuar acompanhando, pra quem tá acompanhando, sabe que eu peguei uma bike pra mim, correto? vou voltar a pedalar, só que a bike tá original, eu vou dar minha cara, né, então, vou trocar algumas coisas aqui, eu gostaria que vocês acompanhassem, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer, tá, seguinte, veio com bico fino, não gosto, sinceramente, então eu vou trocar aqui por câmeras de ar da Levory, inclusive essas câmeras de ar a gente tem aqui na loja disponível, tá, câmeras de ar boa, barata, tá, vou colocar duas fitas antifuro, uma em cada roda, temos aqui também, inclusive, a mais barata da região, tá, tá aí, da Tectile original, vou colocar na roda também, fita antifuro, ela vem com pneu da Kenda, tá, pneu 2.0, vou trocar aqui por pneus Levoryn, 2.30, mais cravudo, já deixando nervosa aí pra ir pra terra, que é o que eu gosto, é de terra, não gosto de asfalto não, tá, então, vou trocar, inclusive, esses pneus que tem aqui na loja, mais barato da região, preço de atacado aqui, pra, pra, já consumidor final, promoção nesse final de ano aí, por R$57, tá, cada pneu, viu, então, acompanha aí, que eu vou mostrar aqui, a troca, como que ela tá agora, como que ela vai ficar, beleza, ah, já ia esquecendo aqui, ó, comprei lá na trilha do pé, meu parceiro Eliezer, ganhei uma meia lá, comprei esse calçado aqui, ó, vou pra pedalar lá, viu, gente, e é isso aí, viu, e pedal amanhã já, acompanha aí, se liga só, galera, essa aí é a bike, ó, se liga aí, azulzão, ó o pneu aí, ó, pneu da Kenda, eu vou vender esse pneu aí pra vocês, viu, novinho, barato, ah, é 2.10, falei que era 2.0, é, é, bico fino aí, viu, acompanha aí, viu. Essa camulback aqui, isso aqui é uma mochila camulback, não tem ela mais preta, toda preta assim, não tô encontrando mais, só que eu botei ela em 3 camuflagens, tá, 4 camuflagens, mais, uma mochila que cabe bastante coisa, e se vocês quiserem, tem aí na loja, viu. Prestar atenção aí, gente, nessa setinha aqui que o pneu tem, viu, pra colocar ela pra frente. Câmera de ar aí, ó, levorinho, parece uma câmera de ar de moto, quer ver? Olha como que é bruta, ó, original, viu, a grossura disso aqui. Parece uma moto, você vai enganar quando você vê ele pessoalmente. E aí, você vai ir, ó, para colocar isso aqui. Aqui, a piscina da piscina de fuma. E aí, a piscina de arroz. Estava esquecendo aí da fita antifuro. Olha só, a fita antifuro, ela acomoda lá certinho, deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, olha lá, interessante né, então quando o espinha, o cargo de vidro, você vai ter que vencer o pneu, vencer a fita e vencer a câmbio de ar. E o dianteiro, no esquema, a fita antifuro, a câmera de alevorim, agora o traseiro. Oi galera, dá uma olhada nisso aqui, olha, aquela hora no vídeo eu falei que o pneu tem um lado certo, né, só que na hora de colocar eu coloquei errado, olha a setinha como que está aí, olha. Está para trás, essa setinha tem que estar para frente, olha o desenho do pneu como que está, está para trás, ele tem que estar para frente. Isso aqui diminui a vida útil também do pneu. Paciência né, vamos mudar aí agora. Aqui ó gente, cadê essa setinha aqui ó, ela tem que estar para frente, aí ela ficou, ela ficou para trás aqui ó, aqui ó, ela ficou para trás. No caso, eu queria tentar para frente, beleza? Mas é assim mesmo, bora trocar lá de novo. Ah, mas é assim mesmo, bora trocar lá de novo. E aí, vamos lá. Essa aqui é uma segunda maneira de colocar a fita Que eu vi na internet E dizem que é mais eficiente Olha lá, você vai colocar a fita Antes de colocar a câmera E coloca uma fitinha aqui para prender Comente aqui neste vídeo Se isso aqui é eficiente Porque eu acho que talvez isso aqui pode cortar a câmera Não sei Mas, olha, fica certinho Olha lá Fica no pneu todo Olha lá Certinho, já no esquema Comente aqui neste vídeo Como você coloca a fita antifuro Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É isso aí pessoal, tá trocada aí, as duas câmeras de ar, dois pneus, duas fitas antifuro. Por enquanto é isso, viu? Mas vem mais por aí, viu? Vamos ver como que ficou. Bom gente, é isso. Dá pra trocar, vocês viram aí que eu errei, né? Não tem muita prática com essa área, o negócio é vender, mas consertei, virei o pneu novamente, coloquei na direção certa. Tá aí, tá trocado o pneu. Então, esses pneus aqui, ó, da Quenda, eu vou vendê-los, tá novinho, vou vender com preço camarada de amigo. Essas câmeras de ar aqui, eu vou deixar de reserva, pra levar pro pedal, pra salvar alguém. É isso, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, deixe um comentário aí. Quem sabe você viu alguma coisa errada aqui, algum erro, alguma dica, pode deixar aí também. É isso, e até o próximo vídeo, ou até o próximo vlog, tá? Obrigado a você que assistiu até aqui.